A única chapa inscrita para participar da eleição, o grupo que compõe a Unidos pelo Botafogo, foi aclamado para comandar o Conselho Deliberativo e Fiscal do Tricolor pelo Bienio 2015-2017. O novo presidente do Conselho é Marcio Lombardi e seu vice é Alfredo Cristóvão do Carmo Guilherme. A nova mesa do Conselho Deliberativo assumiu posse logo após a reunião extraordinária realizada na última quinta-feira no Estádio Santa Cruz. O encontro, que culminou com a posse da nova mesa do Conselho, contou com a presença de cerca de 70 conselheiros. O novo presidente do Conselho apresentou algumas de suas propostas para a sua gestão e um dos principais objetivos é realizar a reforma do Estatuto do Clube. Falar a verdade, o sentimento é muito emocionante. Primeiro porque, como o próprio Augusto disse, nós viemos da Vila Tibério. Como ele falou, brincando os pés vermelhos. Então, eu trabalho no Conselho já desde a época do Adalberto Grifo e eu venho galgando para conseguir chegar neste cargo. Então, a emoção é muito grande. Com certeza, vamos procurar fazer um trabalho unidos à mesa toda, eu, Alfredo e os demais componentes da mesa. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir unir os grupos do Botafogo, trabalhar com muita paz, harmonia, pensando no objetivo principal, que é o sucesso do Botafogo. Então, nós queremos poder conversar com o presidente da diretoria, o Gerson, parabenizar nos momentos que ele merecer parabéns e poder entrar na sala dele e conversar, criticar nos momentos que nós acharmos que são feitas coisas erradas. Então, eu entendo que isso é possível. Nós vamos tentar conversar muito, muito, muito exaustivamente para tentar manter essa união dentro do Botafogo. Esse é o nosso objetivo principal. A reforma do Estatuto vai acontecer agora. Nós resolvemos colocar um coordenador para isso. Então, o Alfredo vai assumir a coordenação, já assumiu. E ele nomeou seis pessoas, seis conselheiros. E eu acho que vai ficar uma comissão mais restrita. Todos os conselheiros vão poder mandar ideias, sugestões, críticas ao Estatuto, desde que mandem via e-mail para que eles discutam e depois nós possamos trazer ao plenário. É um assunto, um dos principais que nós temos hoje no Botafogo. É uma dívida alta. A condição que foi imposta pelo banco também é uma condição que tem data limite, como você disse. Nós já estamos marcando uma reunião com o Dmitry, com o Augusto, que estão mais por dentro disso, para que o Rogério, o Dr. Mauad, o Gustavo passem isso para nós. E nós vamos trabalhar bastante, bastante, bastante para conseguir resolver esse problema. E nós vamos trabalhar bastante, 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 bastante.